Olá, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos agora a uma questão extremamente bacana, Manuel de Barros, certo? Mas não se esqueçam, olhem lá também, certo? O nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado, e fique ligadão, ligadão, ligadão no Enem. Tudo bem, gente? Olha só, tem um poema muito bacana aqui do nosso Manuel de Barros, O Apanhador de Desperdícios. E nesse O Apanhador de Desperdícios, o que acontece? Ele vai falando aqui dessa questão do uso da palavra, do silêncio, dos insetos, de como ele se sente desde o nascimento dos restos, das moscas e as palavras para compor o silêncio, tudo bem? Desse sentimento, desse quintal menor, maior que o mundo, a voz que não sai e tudo mais. Diante disso, a poesia dele, sobre o que ela trata aqui, gente? Ela valoriza seres, coisas que, em geral, são desimportantes, tudo bem, gente? No mundo moderno. E a valorização dele na linguagem, o que ela nos dá? O que que ela requer de nós? Certo? Ela tem toda uma ideia de uma linguagem simples. Manuel de Barros é assim, né? Simples, mas expressa metáforas que são fantásticas no fazer poético, né? Ou seja, do eu lírico, do poeta. Então, ele consegue traduzir, é isso que está colocando aqui, né? Que ele foi aparelhado, que o quintal dele, ele gosta dos restos, das moscas, dos cantos, né? Ele não é da informática, ele é do mundo moderno, ele é do mundo extremamente simples. Ele está falando que o mundo dele é lá, é do quintal, o mundo é das coisas importantes, certo? Insetos, são mais importantes que aviões, né? Ele não está nem aí para velocidade. Então, é a simplicidade. É isso que ele tem lá, e não é modernidade. A alternativa correta é a D. Tudo bem, gente? D, de dado, de dandã. E não se esqueçam, guienem.org.br. Acessem lá. Até a próxima!